Olhando para a estrutura que estamos atravessando, cada vez vão me convencendo mais de que talvez nós tivéssemos dar um passo a mais em meio de discutir a nossa reforma, talvez possamos discutir a Revolução. Não há caminho para fazer as mudanças necessárias, mas o nosso ajuste de conta com caminhos de reformas. Todas as reformas têm um limite. É um limite para a gente avançar. Do fundo do fundo, o que nós queremos é uma superação do sistema. Nós temos que tomar juízo, vergonha na cara e nos dedicarmos a essa coletiva das assinaturas. Por que eu digo isso? Porque, na verdade, nós não queremos só a reforma política. A reforma política vai dar margem para a reforma tributária, vai dar margem para outras reformas necessárias para repartir. Porque, até então, esses 12 primeiros anos de governo popular no Brasil, nós tivemos avanços importantes acontecendo, mas só que não chegamos ao limite. E hoje nós temos que distribuir a riqueza que a classe trabalhadora produz nesse nosso país. Agora, a gente só distribui a riqueza com reforma tributária. não está mais para ficar apenas nos importantíssimos programas sociais que existem. O povo quer mais e quer avançar para uma economia mais igualitária. Agora, para isso, precisa reformar o sistema político brasileiro. O senhor, eu faço a palavra, um segundo. O reitor da púlpia não está aqui, não? Ele não vai dar uma palestra nem nada? Não? Não está aqui. E o senhor está representando a CNBB, certo? Eu vim tendo atualizado a reforma política. Sim, sim, sim. Isso mesmo. É. Existe algum grupo de igreja aqui? Da igreja? Pela CNBB, estou eu. Você é CNBB? Você falou aqui de Goiânia mesmo. Não se inscreveram. Pelo menos nós não... Tem alguma instituição que vai ter igreja? Porque eu queria entender uma coisa. Mas eu posso dar sequência, então? Não, não, porque eu queria entender uma coisa. Como é que uma instituição católica permite uma bancada formada só de os comungados? Isso que eu queria entender. Inclusive, o Instituto é uma organização da CNBB. Sim, eu quero pedir. Isso eu queria entender. Aqui, ó. Decreto contra o comunismo, 1949, assinado pelo papo em 1012. Tanto católico que apoia o movimento comunista está automaticamente nos comungados. Então, cada dia os comungados. Cada dia os comungados. O que é que você está pegando a revolução armada? O que é matar as pessoas? Quer matar o fazendeiro? Quer matar o empresário? É que você, licença, sabe? Eu estou na minha casa, só que existe em função da igreja católica que já convenou todos esses movimentos. O que é que você está pegando a revolução? O que é que você está pegando a revolução? O que é que você está pegando a revolução? O que é que você está pegando a revolução? O que é que você está pegando a revolução? O que é que você está pegando a revolução? armada. Não há democracia no socialismo. Não vem inventar a morte. Não, não vem inventar a morte. Existe um documento da igreja que excolunga o único. Existe um documento da igreja que excolunga todo mundo que tem parte do socialismo. Existe um documento que excolunga o único que tem parte do socialismo. O movimento é um documento. Existe 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 um documento. Só você, rapaz. Eu tô na igreja. Eu sou católico. Vá pregar a reformação de instituições, pregar as condenações, pregar as comunidades, pregar as comunidades, pregar as comunidades. Vocês são excolungados e estão usando de uma tensa honestidade intelectual monumental, usando o espaço católico para pregar o alto do culto catolicismo. Opa! Não vai agredir, não! Não vai agredir o moleque, não! E aí, vai ficar olhando! É o CNBB! Vai ficar olhando! Eu não vou te agredir! Eu não sou de esquerda! Eu não sou de esquerda! Quem agredir é contra o ministro! Quem agredir é contra o ministro! Desrependo! Só quem agredir é contra o ministro! Sai a genocida! Defensora de genocida! Defensora de ditadura! Eu sou professora daqui! Eu sou professora de traficante! Defensora de asfalto! Eu sou professora de genocida! Sia daqui! Vaga bunda! Vaga bunda! Vaga bunda! Vaga bunda! Vaga bunda! Você tá batendo no menor de idade? Vaga bunda! 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 Ele foi agredido! Ele não agrediu nunca! Nós não temos direitos de usar um espaço católico! Mas já mostra que tem tempo! Cadê o papel? Vaga bunda! Vaga bunda! Vaga bunda! Vaga bunda! Vaga bunda! Vaga bunda! Você deveria ter vergonha disso! Vergonha isso aqui! Não, 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 senhor bispo! Tira a mão de mim, seu excomungado! ... ... ... Excomungados! 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 Excomungados Obrigado.